Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, a mutu com o primeiro vice e segunda semana, Rastorumalo Arcebispo Arquidioces Edile, Dom Frisjo do Carum da Silva, Estebe, rodeatou a felicitação no discute com a Baleia e Migração no Asilo, no Nefacilita Missionário Sira, a to continua a la omissão em Timor-Leste. O Parlamento, o órgão do Estado, reconhece o papel da Igreja Nenian para o desenvolvimento social, desenvolvimento de recursos humanos desde o início, mas estou a fazer o trabalho. E todos nós temos no FOM, o órgão do Estado já foi aprovado. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, a Igreja se ainda tem desempenho no papel social, e também a área da educação, a moral, nós, quando a moral é, e a sociedade também. Eu acho que eu estou a fazer, Quando há alteração da lei de migração e asilo, ligamos o interesse da Igreja Neninha, e os missionários, que estão na Estadia, que estão na Estadia, que estão em conversa de orientação, discussão de orientação, e o Parlamento, a gente tem que ser vice-presidente, a gente tem que votar, a gente tem que votar. E agora, como se a gente promove a discussão, a gente tem que ir no interesse da Igreja Neninha. Além da Arcebispo Arquidiocese Dili, Dom Vizinho do Carum da Silva, esteve a reforçar catac. Alteração da imigração no asilo, importante teve-se na Igreja Católica, também facilitamos a missão para os missionários iranian. Bocahela, o senhor presidente, o vice, ato haré toque, o ensame, ele consencializa a luta, o socializa a luta, ele ainda não é, ele facilita os missionários iranianos e serviços iranianianais. Esse é o Itabó-Tiratuir, no momento, iranianiania missa, dia 8, iraniania catedral. Quando representamos ao Papa Nenian, o senhor Monsenhor Marco, ele não é discurso, ele não é usado direitamente, ele não é primeiro-ministro, ele não é toque o Itabó-Tiratuir, quando vai visto os missionários iranianianos. Então, ele não é, ele não é o Itabó-Tiratuir, quando vai assuntos iranianianos. Inclui a Comissão Negócio Estrangeiro na Defesa da Segurança. Fátima Pereira, Elugaiu, GMN.